O programa Diocese na TV está trazendo para você esta semana muitas novidades, entre elas a ordenação sacerdotal do diácono Danilo Monteiro, também todas as festividades de São Sebastião ocorridas esta semana na Diocese e muitas outras notícias. Fiquemos com o A Diocese na TV. Dom Ducênio visita instalações da Casa de Acolhida Nossa Senhora de Lourdes em Campina Grande. Na manhã da última terça-feira, dia 16 de janeiro, o Bispo Diocesano de Campina Grande, Dom Ducênio Fontes de Matos, esteve conhecendo as instalações da Casa de Acolhida Nossa Senhora de Lourdes, lá no bairro Bento Figueiredo, próximo ao Hospital da FAP. O Bispo esteve acompanhado do Padre Sérgio Leite, que é um dos responsáveis pelo projeto da casa, bem como Lamir Mota, que é um dos diretores da instituição, Pedro Cabral, que é engenheiro responsável, e Guilherme Andrade, engenheiro assistente. De acordo com os responsáveis, a casa está com 93% da construção e ainda nas festividades deste ano, as festividades jubilares dos 75 anos da Diocese, a casa será inaugurada. A Casa de Acolhida Nossa Senhora de Lourdes tem por objetivo acolher pessoas que vêm para Campina Grande fazer tratamento de câncer. O espaço irá oferecer acolhimento, alimentação, assistência espiritual, contando com uma capela interna que servirá como espaço de encontro com Jesus Eucarístico, o grande alimento e remédio no momento da superação da doença. Domingo passado, 14 de janeiro, a Catedral Nossa Senhora da Conceição registrou mais uma bonita manifestação de fé do povo de Deus, com mais uma peregrinação para receber as indulgências plenárias. A paróquia que peregrinou neste dia foi a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, que é de Serra Branca e Cochichola. O padre Joselito, que é o parco, junto com o seu povo, participou com muita fé deste momento. Seguindo a programação estabelecida, os peregrinos foram acolhidos para o café da manhã, uma catequese das indulgências e a santa missa presidida pelo bispo Dom do Senho. Neste mesmo domingo à noite, Dom do Senho também presidiu a missa na paróquia de São Sebastião, em São Sebastião do Umbuzeiro, visto que eram as festividades do Santo Padroeiro. A diocese de Campina Grande, na vivência do seu ano jubilar, rendeu graças a Deus pela ordenação presbiteral do diácono Danilo Monteiro, ocorrida na tarde da última quarta-feira, dia 17 de janeiro. Foi na Capela do Seminário São João Maria Vianney, no bairro do Alto Branco, em Campina Grande. A missa de ordenação foi presidida pelo bispo Diocesano Dom do Senho, que por meio da imposição das mãos e da oração consecratória, ordenou para a igreja mais um presbítero. Como padre, agora, Dom do Senho designou o padre Danilo para ajudar a colaborar na paróquia de Juazeirinho, sendo apresentado no dia 19 de março, dia de São José. Enquanto isso, presidirá missas em Alagoas, retornando depois a Pocinhos, onde esteve fazendo parte do seu estágio. Na certeza de que é Ele que nos chama e nos convida. Como diz no próprio Evangelho de São João, não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Então, é nessa certeza que eu me lanço diante dos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. A coordenação de Alcesana do Movimento do Texto dos Homens esteve reunida com o padre João Afonso, que é coordenador da Pastoral de Alcesana. foi na manhã da última terça-feira, 16 de janeiro, no prédio do Secretariado de Alcesana, ao lado da Cúria de Alcesana. Na pauta, assuntos relacionados à primeira Assembleia de Alcesana realizada pelo Movimento do Texto, que vai ser no dia 24, dias 24 e 25 de fevereiro, lá no centro de Alcesana, Dom Luiz Gonzaga Fernandes, no bairro do Tambor, aqui em Campina Grande. Na noite do dia 13 de janeiro, a comunidade católica da área pastoral de São Sebastião, lá em Matinhas, acolheu com muita estima a presença de Dom do Seno Fontes de Matos, bispo de Alcesano, que presidiu a Santa Missa em preparação à festa do padroeiro São Sebastião. O padre Antônio Nelson, paroco daquele local, concelebrou a Santa Missa. A festa de São Sebastião, na cidade de Picuí, teve início no dia 11 de janeiro, um evento de grande relevância local, que contou com a presença, na abertura dos festejos, do bispo de Alcesano, Dom do Seno. A concelebração de abertura contou também com a participação do padre Claudeci, que é paroco, e teve o apoio dos seminaristas e do diácono Vanderlei, auxiliando na liturgia. A paróquia de São Sebastião, em Lagoa de Roça, fez uma grande festa para o seu padroeiro, E na noite do dia 12 de janeiro, o bispo de Alcesano, Dom do Seno, esteve presente. Concelebrou a Santa Missa, o paroco, que é o padre Fagner, auxiliado pelo diácono Hélio, juntamente com os seminaristas que contribuíram com a liturgia da Sagrada Missa. Com uma celebração eucarística presidida por Dom Francisco Gabriel, bispo da Diocese de Campo Maior, encerraram-se as festividades de Nossa Senhora do Bom Conselho, Padroeira de Esperança. Dom Francisco é natural de lá mesmo, de esperança, e sempre que pode ele está presente, celebrando em honra a Mãe do Bom Conselho, sua terra natal. Em sintonia com o Jubileu Diamantino da Diocese de Campina Grande, foi possível vivenciar 11 dias de celebrações festivas, envolvendo todos os fiéis, através de todos os grupos, serviços, pastorais, movimentos e comunidades daquela paróquia. A abertura da festa aconteceu no último dia 4 e a missa foi presidida por Dom do Senho, bispo de Campina Grande. Na tarde do dia 14, com grande participação dos fiéis, a festa encerrou-se com missa e procissão pelas ruas da cidade. Após a procissão, aconteceu um momento de consagração geral à Nossa Senhora, além da subida da imagem para o seu nicho. Foi realizada na manhã do dia 11 de janeiro uma reunião no Ministério Público da Paraíba através da Promotoria do Meio Ambiente e Patrimônio Social, com o objetivo de discutir diretrizes de segurança com foco nos eventos carnavalescos e religiosos em Campina Grande durante o Carnaval da Paz. O convite assinado pelo promotor de justiça, doutor Hamilton de Souza Neves Filho, foi direcionado ao bispo de Alcesano de Campina Grande, Dom do Senho, que na oportunidade foi representado pelos membros da comunidade de São Pio X, entidade realizadora do Encontro Nacional da Família Católica, Crescer. Quem esteve presente foi Romero Brandão e Cristiano Raposo. A Comunidade Mundial de Meditação Cristã, Núcleo Campina Grande, promoverá um retiro de silêncio e meditação entre os dias 25 e 28 de janeiro de 2024. Vai ser no Convento dos Franciscanos em Olinda, Pernambuco, Mais informações sobre a Comunidade Mundial de Meditação Cristã, veja no site que aparece na tela. O Adiós Césio na TV vai ficando por aqui. Um grande abraço. Deus abençoe.